Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Márcia de Orfeira Altonio, regente José Edilão, maestro Edilão, subregente José Ferreira, Instituto de Ormãe Lina, Carlos Antônio Santos, Chantal, ouelva e o välja Caritas do Enquanto Chantal, guarda e ... . . . . . . E como fez banda de música nossa espelhada na fada, é Sorrento! Amém. 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 Amém.